Bom dia queridos, Grazi Bittencourt do canal Homem Flor e hoje eu vim fazer um vídeo para replantar algumas equiverias que estão crescendo lindamente aqui na loja e o vaso está ficando pequeno de quem eu estou falando? desta gibiflora aqui que está um escândalo e da minha maravilhosa de Fractins que cresceu demais então eu vou precisar mudá-las de vaso para que a minha gibiflora continue maravilhosa e continue crescendo lindamente porque aqui está insustentável a judiação ela não tem mais, as folhas são muito grandes estão tirando luminosidade da minha de Fractins então eu vou mostrar para vocês como elas estão olha só, essa daqui é a minha lindeza da minha de Fractins que eu tirei uma haste floral vou fazer um vídeo mostrando para vocês o resultado aqui tirei outra haste sem querer pingou cola aqui e a danada não para de pôr haste porque já tem essa que não tinha e tem essa pititica ops, tem aquela que não tinha e tem essa pititica a minha aqui eu estou com duas equiverias essa daqui é a Pink Frius que está com um bebê aqui muito fofo também precisando de espaço e a maravilhosa gibiflora em questão que não para de crescer e pelo que eu já vi ela está me dando bebês no caule então ela merece uma casa nova afinal de contas não dá para viver desse jeito e aproveitando que eu estou mostrando essas plantas vamos fazer juntos eu vou tirá-la daqui olha como ela está ficando com um tom maravilhoso aqui a folha é mais verde aqui a folha ficando num rosado eu não sei se vocês conseguem ver por causa do sol está incrivelmente linda, 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 linda olha o tamanho da planta show não muito bem tem um vaso poderoso aqui a altura da minha mocinha então eu vou pegar o auxílio de uma colher para removê-la daqui vou remover as pedrinhas que com essa colher não vai ser tão fácil eu tenho um bebê de fractens de fractens não sei como fala ao certo aqui que agora vai ter mais espaço para crescer como o vaso é de barro a gente não consegue afofar aqui nossa gente, vocês não tem ideia do tamanho da raiz desta planta olha o que é raiz né ela desestruturou até a minha outra plantinha aqui que eu vou aproveitar e replantar todas elas está na hora mesmo de trocar o substrato eu já faço isso depois e aí eu não vou ai bebê da de fractens das folhinhas que soltaram gente difícil focar mas dá pra ver né vou deixar aqui porque todos vão virar mudinhas novas não vou desperdiçar essas delicinhas e aquilo né berçário quando a gente deixa ele livre leve e solto ele vai que vai quando a gente fica na neura do berçário a coisa não evolui e aí ela está me dando bebês aqui no caule que está muito pequenininho eu não vou conseguir mostrar então o que eu vou fazer eu vou colocar esse substrato vou primeiro acomodar ela aqui deixa eu ver como é que fica não eu vou ter que tirá-la daqui mesmo colocar vamos mostrar né vou colocar um pouco mais de substrato o substrato está super saudável ela não tem praga nenhuma não tem problema algum eu vou dar uma elevada então aqui é aqui esse ainda é aquele antigo substrato que eu utilizava que eu ensinei vocês a fazerem no canal que era um substrato com casca de pinos carvão e substrato comum pra floreiras agora sim consigo adaptá-la aqui colocá-la aqui e agora eu só vou completar os espaços com pra ela não ficar bambiando no vaso eu tô preparando tô começando a estudar e preparar uma nova forma de fazer cobertura no vaso que não seja com pedrinhas pronto minha poderosa e maravilhosa está devidamente plantada deixa eu mostrar pra vocês olha que riqueza riqueza que riqueza óbvio que vai demorar um tempinho ainda pra ela se fixar essas raízes precisam crescer pra ela se fixar nesse vaso e conseguir crescer muito bem então vamos deixá-la aqui aqui se eu tivesse um espaço maior seria melhor bom eu espero que vocês tenham gostado de ver peraí minha boneca de casa nova linda maravilhosa grande essa que velha fica gigantesca gente gigantesca não farei decapitação nela quero deixá-la crescer ainda mais pra depois utilizar desse artifício mas ela já está me dando mudinhas um beijo no coração pra quem tá chegando hoje seja muitíssimo bem-vindo não esqueça de deixar aquele like aproveita se inscreva aqui no botão pra ver os outros vídeos que tem no canal beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau